Música Pampa Debates, oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Iban Rissul, o grande banco do sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje, a grande estrela gaúcha é a nossa ministra, não é tu? Não fica te agrandando, isso não é tu? Tu é a segunda estrela. Chegou a inflar o peito. Tu é a segunda estrela. Depois eu vou falar sobre isso. A nossa ministra. Depois eu falo sobre isso. Chegou a dar uma inflada no peito. Não, 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 mas o segundo é tu, que teve a pachorra de vir no programa hoje, que bom. Exatamente. Estou dando a chance dos telespectadores me verem. Este foi o homem que Gilmar Mendes citou duas vezes ontem. Olha, eu fiquei orgulhoso, sinceramente. Já sou orgulhoso. Não, mas tem que ser, né? Essa é uma sumidade. É um jurista conceituado, embora muitas vezes a gente discorda das tuas ideias, mas não pode tirar o direito de tutê-las e nem de te expressar da forma que tu pensas, né? Da mesma forma com o Gilmar Mendes. Não, e o detalhe, no voto de três minutos, porque o Gilmar Mendes tinha que voltar para Portugal, a metade do voto dele, a metade do tempo foi falando do doutor Lene para ver que nós estamos bem nessa bancada aqui, bem acompanhados. Olha, não deixaram nem anunciar, que tem um preâmbulo de cada um aqui. Está aqui o nosso secretário, Fábio Branco, a essa altura, ex-secretário? Ainda não. Amanhã sai exoneração. Só é amanhã exoneração. Então, ainda, secretário. Sair nem toda exoneração é ruim, né? Olha aqui, a grande notícia, o furo de reportagem, secretário-geral do governo, meu amigo Idenir, sei que... Olha aqui, vou te dizer uma coisa. De tudo que o Sartori fez, um dos grandes lances foi tua indicação para a secretaria. Não, eu estou dizendo com toda sinceridade. Não, eu estou dizendo com toda sinceridade. Foi uma grande sacada do nosso governador. Ele me falou antes, fora do ar, então... Isso, falei lá em cima para o ar. Foi uma grande sacada do governador. Então, parabéns ao governador Sartori e para ti. Foi pela que o Marquezan te perdeu, porque eu tinha dito já que o governo Marquezan, se tu aceitasse, seria um antes de Idenirio Sequin e outro depois de Idenirio Sequin. Perdeu. Como já perdeu tantos, né? Perdeu, acho que quase duas dúzias aí de acertar. Assessores diretos, secretários, inclusive. Quero fazer alguma partezinha daquilo que o Fábio Branco nos ensinou lá, como chefe da Casa Civil. Que, aliás, foi um grande chefe da Casa Civil. Até parece, né? Não, mas é um grande chefe da Casa Civil, vou te dizer. Grande chefe da Casa Civil. Eu tive a oportunidade... Pena que o governador não te teve desde o início. É isso que eu lamento. Lá na Casa Civil, lá no Palácio. Não, mas é, na verdade... Nada quanto o Márcio Biocchi, né? Eu estou dizendo o que eu penso e analisando os dois desempenhos. Não, mas é... Para mim foi um grande aprendizado. Eu tive isso como uma oportunidade que eu agradeço sempre ao governador Sartori, né? Que, eu digo, num primeiro momento, sem me conhecer muito, também me convidando para a Secretaria de Desenvolvimento. Que, naquele momento, era um desafio, pelo conceito que o governador estava dando de enxugamento da máquina. Nós fizemos uma fusão de três secretarias naquele momento. E depois, para esse desafio, essa missão, praticamente encerrando entre hoje e amanhã, como um aprendizado aumentando a relação, aumentando a relação de amigos, da própria experiência, né? Como eu digo, eu achava que tinha experiência quando passei no Executivo da Prefeitura de Rio Grande. Agora, passando no Executivo Estadual, no momento que o Estado vive, na dificuldade que ele está nesse momento. Eu sempre digo, quando as coisas estão boas e quando tem dinheiro, é tudo fácil. Agora, quando se enfrenta... Quando se enfrenta um governo com todas as dificuldades, que o governador Sartori assumiu um Estado com muitas dificuldades, né? E poder sair dessa... Olha, começou a tocar o... É o governador ligado para ele. Já querendo trabalho, já. O governador é assim, ele não dá folga, então está sempre trabalhando. Mas, então... E quem não sabe por que está saindo, está caminhando na sua candidatura, né? Sim, eu tenho que retornar pela descompatibilização necessária para concorrer. Eu sou um pré-candidato de deputado estadual. Estou retornando à Assembleia com o colega aqui, o Luiz Augusto Lara. Esta figura impoluta, quer dizer assim, já... Aliás, eu tive a oportunidade de ser colega de governo do Lara. E um dos grandes secretários de turismo do Rio Grande do Sul, e que também participou na época, que foi o primeiro que viu, que o tal do Prodetur, que o Nordeste falava, falava, o Lara dizia... Ele usava bastante. É, eles usam quando é para eles. Quando toca para cá, é muito mais difícil. Eu aprendi muito com o Lara também, meu querido amigo. Que fez secretaria sem dinheiro. Dinheiro também. Diga-se a bem da verdade. Fez turismo sem um tostão. Os anos do Estado não tinham, na realidade, né? E conseguiu fazer turismo, e bom turismo. Sempre com parcerias públicas, por favor. Não tinha, não tem e não terá, pelo jeito que vai as coisas. Mas eu também queria aproveitar aqui o momento para saudar... É, vamos aproveitar que é confete. É, confete. É confete, sententinha, purpurina. Pelo que eu estou vendo, daqui a pouco... Aqui já tem controvérsia. Daqui a pouco vai pegar, daqui a pouco a coisa vai ficar pegada aqui. Então, falando um pouquinho de amenidades, primeiro as boas-vindas aí, o Edmir, que tudo isso que tu falasse, eu concordei lá em cima, então... E o Fábio, é dizer que o Fábio, no meio de toda essa tempestade, foi um homem, né? Deputado Fábio Branco, foi um homem que trouxe sempre uma voz de pacificação, de harmonização. Foi o homem que buscou aglutinar. Eu acho que realmente, se tivesse tido mais tempo para trabalhar, muitas arestas teriam sido aparadas aí. Então, também, parabéns pelo período que esteve aí, principalmente na Casa Civil. Obrigado, Edir. Também, eu só fico triste de não poder... Estar junto com o Edir. Estar junto com o Edir. Você tem certeza que nós faríamos... Eu já estou feliz, porque vou estar junto. Claro, não. Ele não vai deixar de vir no programa, né? Claro, né? Não, não. Não, tem uns e outros que... Cadeira cativa. Que ficaram com algumas faltas aqui, entendeu, Edir? Tu não vai ter faltas aí. Tenho certeza disso. Não. Virei sempre, porque... Só quando o governador pedir para fazer uma missão aí... O Fábio sabe como é que é isso. Mas muito obrigado. Parabéns, parabéns, Edir. Parabéns. Parabéns ao governo do Estado também. É um grande acréscimo aí. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Desculpa. Até porque Gilmar Mendes está em Portugal. Ele está fazendo o que em Portugal? Tem alguma missão lá no Supremo? Tem um curso lá que eu fui convidado, mas... Do Instituto... Eu fui convidado, mas... Do Direito Público? Não, do Instituto de Direito Público, um convênio com a Universidade de Lisboa. Eu fui convidado, mas como eles não pagam classe executiva, ele não pagaria do meu bolso para ir, porque eu não viajo. Não, mas ele foi de executiva. Sim, mas eles não pagam... Ah, ele é o dono? Ele é o dono do curso. Não, assim, é um convênio que foi feito, é um congresso e eles não pagam, a não ser classe econômica e eu não... Nessas eu não vou e depois para ficar três dias atravessar o oceano, tem um monte de coisa para fazer. Mas ele é o coordenador do... Ele tinha uma conferência aí, mas veio, votou e voltou. Pronto, cumpriu o seu munos, não tenha dúvida. E votou corretamente, votou bem, né? Votou, foi um voto absolutamente constitucional. Quem fez o voto equivocado... Porque ficou aquela, é a favor da sociedade contra a sociedade. Como se as pessoas não tivessem o direito de ter a sua posição, de ter o seu entendimento da Constituição. A sociedade ganhou, todo mundo acha que a maioria ganhou. Só que a Constituição... Só que a Constituição, quem está do lado da Constituição é quem perdeu. Eu entendo isso. Claro. Eu estou feliz com o resultado, mas entendo que quem votou a favor da... com a Constituição foi quem perdeu. Sim, porque... A gente todo mundo quer ver o Lula na cadeia. Porque a Constituição é um... Assim, ó, a Constituição tem limites interpretativos. Bom, vamos lá. Na literatura, você pode discutir se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Agora, você pode discutir isso. Eu acho que não. Não. Mas se sim ou que não, está dentro de discussão. Agora, você não vai me dizer que a Capitu era um travesti. Não. Esse é o limite da interpretação. Não, não, eu sei. O sujeito... O sujeito... O sujeito... Não, mas é uma ficção. E, portanto... A época, a época, a cena... Viram? Se o sujeito... Não viram. O sujeito carrega. Até prova em contrário, não viram. Se você tem um sujeito com um porco nas costas e cinco pessoas olhando, cada um pode dizer... Está furtando. O porco está faturando... A única coisa... Ele gosta do calorzinho do porco nas costas. A única coisa que não se pode dizer é que o porco é uma ovelha. Então, tem limites na interpretação. O que o ministro Barroso e outros fizeram foi dizer da Constituição aquilo que ela não disse. Eles deviam ser parlamentares. Aliás, o Barroso, com aquele estilo dele, bonitão, assim, bem vestido, daria um bom senador da República. Ele tem pinta de senador. Ele tem pinta de senador. Mas tem que, para isso, tem que ganhar uma eleição. Não é fácil ganhar uma eleição. Tem gente aqui no programa, participante aqui, efetivo do programa, que achava que o Barroso era PT. Ah, sim, pois é. Não, não, afirmava que esse Barroso... Não sei se ele vai repetir isso, mas ele achava. E eu posso falar de... É que eu não esqueço as coisas. Eu posso falar de cadeira, de tudo isso, porque até o último momento eu era candidato e a grande chance que eu tinha de ganhar, eu fui candidato duas vezes e esta, a mais próxima que eu estive, até o último momento, era o Barroso ou eu. E o Barroso, por ter a simpatia do José Eduardo Cardoso, tão ministro da Justiça, eu tinha apenas a simpatia de outros, do atual governador de Minas e outros. Eu tinha a simpatia do Tarso Genro, segundo me disse, enfim, algumas pessoas. E eu perdi. Porque a Dilma fez a opção pelo ministro Barroso. Pela corrente do Rio de Janeiro. É. Então o Lula não estaria preso. Quer dizer, se tu estivesse lá, o Lula não estaria preso. Olha o erro crácido. Meu Deus do céu, que bom que tu não ganhou. Olha o erro crácido. Graças. Olha, eu até então, eu estava... Até eu, Dilma. Eu até então, eu estava torcendo por ti. Agora com essa aqui... Lara, deixa eu dizer uma coisa para vocês, falando muito sério. Quando nós entramos com a ação, porque o presidente Lamáquia me designou em 2016, quando o Lula nem... não tinha condenação, não tinha nada, a fazer, juntamente com André Carantrindade, mais o Juliano Breda do Paraná, a fazer a petição, e eu capitaniei esse processo, para fazer a ação declaratória de constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo, que fala da presunção de inocência. Fiz, pedimos eliminar, perdemos, em 5 de outubro do ano 2016, mas nós fizemos isso bem antes, e portanto não se falava disso, nós fizemos isso em torno para beneficiar qualquer pessoa, porque, Edenir Sequin, ninguém está livre de ser processado. O que as pessoas estão esquecendo é de que hoje, um sujeito que comete um crime, e tem coisas piores nisso aí, hoje, a partir dessa decisão, o sujeito comete um crime no júri, vai imediatamente preso. Qualquer pessoa, qualquer um que cai e é condenado, agora, a partir de agora, vingando essa tese, por mais injusto que seja, tu pode ter os melhores antecedentes do mundo. O cara pode ser um sujeito limpo, direitinho, condenado em segundo grau, começa a cumprir imediatamente a pena, mesmo que tu tenhas todas as razões do mundo e tenha sido injustiçado. As pessoas ainda não sabem que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, quando nós fizemos, nós ficamos pensando. E é um ledo engano das pessoas dizerem que este hábias soltaria os caras da Lava Jato. Não é verdade, porque quem está preso, preso fica. Este hábias nunca soltaria as pessoas que respondem preso. Este hábias é para as pessoas que respondem em liberdade e têm bons antecedentes. É para isso que nós fizemos a ação. Vem cá, Mariluza, para entender, é para as pessoas que estão em liberdade e têm bons antecedentes. Que tenham bons antecedentes. Condenados. Condenados em segunda instância. Condenados em segunda instância. O Lula tem bons antecedentes? Tem bons antecedentes, está limpo, claro. Qual são os antecedentes? Quais são os antecedentes? O Lula. Para ser antecedentes significa estar preso e ficaria preso. Isso, essa é lenda urbana. Venderam para as pessoas que Sérgio Cabral sairia. Que sairia um pedófilo. Isso é de uma vigarice. Isso é de uma vigarice. Sérgio Cabral foi preso porque cometeu crimes e já foi julgado em segunda instância, Sérgio Cabral? Não. Uma parte sim, já. Não, não, não. Uma parte não. Foi julgado ou não foi julgado? Uma parte sim e outra não, ele tem muitos processos. E o Eduardo Cunha também? Sim, mas ele não vai sair. Não, não. Foi julgado em segunda instância? Foi. Uma parte já. Uma parte já. Já. Então todos lá, o Palocci, Palocci. Não ainda. Não. Pois é. Está preso? E está preso. E por que ele sairia? E ele entrou com habeas corpus lá ou não? Mas não foi julgado até agora? Ah, e o Lula foi? Eu não entendo o que você quer dizer. Eu quero dizer o seguinte. O sujeito que está preso hoje e que tem motivos para estar preso, não sairia em segundo grau. É uma lenda que se criou. Não é verdade isso. É uma no cravo e outra na canela. É. Canela, Lênio. É. Lênio, citado duas vezes por Gilmar Mendes. O Brasil lhes pode mesmo. Está dizendo o Carlão aqui. Bom, o Carlão... O Carlão não gosta de mim. O Carlão. O Carlão... Ficamos orgulhosos de ver o professor Lênis Treck, grande Lênis, ser citado várias vezes no Supremo. Parabéns para ele, Pedro de Uruguaia. É, eu só quero dizer o seguinte, né? Hoje eu dei uma entrevista para uma rádio e vieram umas 100 perguntas e a metade a favor, metade contra. Ele disse, ó, tem muitas perguntas contra e tal. Diz assim, um homem que não tem adversários ou inimigos é um fracassado. Beto, o voto do Barroso foi o único que falou a verdade. E o Lênio defende Gilmar, que viajou às custas, não sei de quem, para Portugal. E o Lênio é amigo dele. O Gilmar deu uma boa resposta para a repórter da Folha. Eu não vou dar a mesma resposta para o cidadão aqui. O Gilmar, quando perguntaram para o Gilmar sobre quem pagava a passagem dele, ele deu uma resposta para a moça da Folha. É uma resposta mal educada, é verdade. Eu não vou dar a mesma resposta para o telespectador. Eu sou educado, não vou fazer isso. Plantão, plantão Pampa Debate. Três minutos atrás, aqui é online, ao vivo, programa ao vivo. TRF4, aqui em Porto Alegre, encaminha o ofício autorizando o Sérgio Moro... Mas eu li para vocês isso, vocês não queriam escutar, eu queria comunicar isso, eu li para vocês, vocês ficaram papagaianos e não quiseram escutar. O que eu disse aqui? Eu li para vocês aqui. Eu escutei, eu escutei, eu escutei também. Desculpa, mas eu estou lendo para o telespectador. Eu sei, eu ia dizer isso agora. O problema de mentes brilhantes, o problema das mentes brilhantes com a do Lênio é que não tem muita paciência. O gênio não tem paciência. Mas eu queria só chamar a atenção... Não, e foi emitida a ordem de prisão, inclusive. Eu queria... Então leia. Essa aqui não é a ordem de prisão, pode ler aqui. Não, não, eu estou sem óculos, cara, pode ler para nós. Não, é aquela... Mas dá que eu leio, então. Não, é, é. É a mesma coisa. Sem óculos, eu estou cheio nos 50, com os sem óculos não é mole, né, bó? Tá bom? Então vamos ver. TRF4 encaminha ofício. É bem juridiquês isso aí, só para avisar. É tudo, não, tudo não. Não, tudo não. E é muito juridiquês, ninguém vai entender nada. Seu Celso de Mello lendo, vamos matar aqui. Mas então para que você está fazendo eu ler, então, só para confundir o telespectador? Não, é sacaninha. É bem gasto, sacaninha. Tá bom, vou ler a manchete, a manchete. TRF4 encaminha ofício autorizando a prisão de Lula à Vara Federal de Curitiba, para o Sérgio Moro. Documento foi encaminhado um dia após o STF negar habeas corpus em defesa do ex-presidente. Bom, e aqui vai o texto dizendo dos detalhes aqui da prisão e tudo mais. E já foi decretada a prisão. Já entregaram o passaporte? Já foi decretado. Significa dizer o quê? Que entre hoje e amanhã podem prender o Lula, é isso? Ou estou muito... Moro determina a prisão de Lula há três minutos atrás. Então vamos buscar ele hoje em casa? Sim. Sim? Sim. Até o final? Não, olha a cara do doutor. Não pode ser verdade. Me dá um cruz do senhor Becker. Não pode ser verdade. Dá um zuleiro. Aproxima mais, mais. Mais, vamos ver. Mais. Mais, o máximo que der. Ele está tentando segurar o sorriso. Deixa só a boquinha dele no ar. Agora nós somos bem informados, hein? Tira o chapéu, né, Lara? Vocês sabem. O programa é bem informado, né? É verdade. É verdade. Mas também gostou dele. Deixa eu fazer um pequeno comentário de um autor. Olha, olha o sorriso, velho. O melhor da vida é o tempo que se consome esperando. Agora vai perder a graça. Eu consome esperando anos e anos e anos a fio. Sim, mas agora tu ganhou a bicicleta e vai fazer o quê? Vou andar. Vou andar na bicicleta. Porque ele está naquela da bicicleta. Dá ou desce, dá ou desce. Ah, e agora o que a gente vai fazer? Prender o Lula e aí? Não, 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 não. O que a gente vai fazer agora? Não, não, não. Não, detalhe. Só para lhe ajudar na sua... Detalhe. De última hora também. Lula tem até amanhã para se entregar. Ordena o juiz Moro. Tem até amanhã para se entregar. Sim, senão... Hoje... Será levar. Senão o japonês vai. O último golinho é hoje. Depois não... Bom, hoje as pessoas... O juiz... O Lula se meteu em algo que ele julgou que ia ficar impune o resto da vida. Se o STF tem ou não tem razão, eu acho sério, Lênia, como cidadão brasileiro, que isso é algo secundário. Não pode ser secundário a Constituição? Não, não me diga, não me fale em Constituição. Se eu sou um constitucionalista, não me fale nela. Eu sou constitucionalista, mas sou limpinho. Não, não me fale nela. É verdade. Não me fale nela porque eu vou ler uma frase que eu trouxe de casa a respeito de um dos advogados do Lula, Ricardo Lewandowski. que me pareceu mais. Não, não me pareceu. Não, não, não. Sou excelente ministro do Supremo Tribunal. Vamos respeitar também. Estava tão desesperado ele e o Marco Aurélio, tão desesperado, que antes da Rosa Verde, quando sentiram que a Rosa Verde ia dar aquele voto, eles interromperam a exposição da ministra Rosa Verde. Mas todos foram interromperam. Tentaram atacar, tentaram atacar. Tentaram atacar para que ela desesperada mudasse o voto. Foi uma coisa, assim, constrangedora do seu ponto de vista emocional. Uma coisa emocional. porque ninguém entende... Estava difícil entendê-la, né, para um indivíduo comum. Ninguém entendeu. Ah, bom, bom, bom. Mas eu falo, então imagina eu, um indivíduo comum. Entendeu. Ela falou, não entendi. Uma hora achava que ia dar o voto. Mas não era para entender mesmo? Bom, seja o que for. Quando eles entenderam, e eu também estava estendendo com quem ela iria votar, de que lado iria votar, o senhor levantou o seguinte, aspas, não há palavras vagas na Constituição. Puxa, que coisa bonita. Não devemos flexibilizar a carta magna. Perfeito. Perfeito. Está correto. Correto? Está correto. Correto. Agora, exceto quando for o impeachment da Dilma. É, que ele rasgou. Ah, ele rasgou a Constituição naquele momento, exceto. Foi o Senado e... Não, não, não. Ah, não, não. Ele flexibilizou a Constituição naquele momento, fazendo com que ela permanecesse com seus direitos políticos por enquanto. Mas não foi a proposta dele? Ah, mas como é? De que foi a proposta? Levou a proposta do próprio Senado. Foi do Senado. Mas ele não devia ter aceito. Mas, porra. Ele estava lá para fazer, cumprir a Constituição. E levou livros e livros e livros. Por isso que o Presidente do Senado não foi a proposta. Não foi, não. Olha que eu não tenho nada que entender. Ele não poderia... O Senado é soberano nisso. Não, não, não. Ele foi... Mas o que que... Desculpa, Luiz, aí. Tem uma coisinha aqui, Luizinho. Fala. A Constituição... Eu não concordo que a Constituição não tenha palavras vagas. Claro que tem. A própria Constituição tem umas bobagens que diz assim, são terras da União aquelas que lhe pertencem. E aquelas que venham lhe pertencer. Bom, é uma coisa mais idiota que isso. A saúde é um direito do cidadão. A saúde não é senso. Então, evidentemente que... A saúde é um direito. Foi uma frase... Se fica doente, vou procensar o Estado. Foi uma frase retórica dele para dizer, porque existe uma coisa em direito que o pessoal usa, saca do bolso, como uma cachanga, que é, em clare, cessa a interpretação. ou seja, na clareza, a lei cessa a interpretação quando me interessa. Ah, bom, certo. Quando me interessa. Quando não me interessa, a lei é vaga e ambígua. Mas isso são jogos de retórica. Eu quero dizer que cada um de nós, brasileiros, tem o direito de fazer torcida. Mas, uma análise sobre a Constituição, facilmente, vai demonstrar que Capitu não era um travesti. Capitu era uma mulher, eu quero dizer que tem limites. O que o Barroso e a companhia fizeram foi botar seus pressupostos morais, etc., que são parecidos com os seus. Aliás, o Luizinho e o Roberto Barroso podem jantar juntos e tenho certeza que tirariam um livro no final pelas ideias que são muito parecidas nesse sentido. Ah, é? Claro que sim, sem dúvida. Sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender. Muito obrigado. É um elogio. Sabor que vão te surpreender para quem não ainda não teve oportunidade de provar as linguiças e salsichões do frigorífico Castro. Castro. Lá de Pelotas. Eu vou estar lá ao meio dia. Desde 1900... Presta atenção, depois eu faço pergunta vocês vão saber responder. Depois tem prova. em toda a rede... A Calabresa. Calabresa e a Mignon, então. Outro dia eu fiz um carreteiro de China Pobre que foi um espetáculo com a Calabresa. Um arrozinho. Mas também o Castro nem pode dizer que é isso. Foi ontem lá ou, Moura? Foi... Fizesse um... Fizesse o carreteiro com o Castro, claro. A decisão de prisão... Meu amigo Eduardo Krause. Cremers informa aos médicos do interior que continua com sua campanha de atualização cadastral. O objetivo é facilitar comunicação e integração do conselho com seus profissionais. Os contatos estão sendo mantidos por funcionários das delegacias seccionais através de e-mail e telefone. Colabore. Cremers. Estado de alerta pela saúde. Vocês vão parar de se acariciar aí os dois? Um passa a mão na cabeça do outro. Até que é um tagone. Estou vendo que não é. Entendi. A Vinhos do Mundo é como vocês. Apaixonado por vinho. Aprecie os melhores Malbecs argentinos, o singular Cremener do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rotos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Vamos agora trazer um pouco o foco para o Rio Grande do Sul que essa prisão do Lula não influi em absolutamente nada. Pode influir na votação e terá o pré-candidato para você. Só para dizer aqui, o despacho de prisão recebido agora é tudo blá, 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 e aí a parte final assim, espessam-se, portanto, como determinado ou autorizado por todas as cortes de justiça, inclusive a Suprema, os mandados de prisão para execução das penas de José Adelmario, blá, 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 Agenor Flanken, blá, 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 e Luiz Inácio Lula da Silva. Em caminho, se os mandados às autoridades policiais para cumprimento, observando que José Adelmario, Agenor Flanken, já se encontram recolhidos na carceragem, etc. Após o cumprimento de mandados, peça-se guias de recolhimento. Agora faz minutinhos. Saiu. Está aqui. O japonês está na campainha, já saiu tudo do campeonato. Agora, fofoca, maldosa. O que ocorria na Câmara hoje é que esses ministros foram, eram ministros teoricamente da Dilma e votaram para derrubar o Lula e a Dilma concorrer à presidente, Luiz Inácio. Mas que conspiração, ele. Ah, não, não. Essa é a Suprema. Eu achei que é uma fofoca mudei maldosa, mas estava correndo. Mas eu acho que o pessoal pude jamais. Não, mas não. Essa é de campo de esquadra. Com a ajuda do Lewandowski que permitiu ela concorrer. Não, essa aí não gola. Essa não gola. Mas eu queria só uma observação. Uma coisa para o Guarani de Venance vai jogar a final da Champions League. alguma coisa muda. Alguma coisa muda. Primeiro, o seguinte, quem sabe não será agora que não, né, não tendo mais o Lula, a Dilma, que nós poderíamos ter um ministro gaúcho lá. Porque a Dilma teve chance de botar o Lênin e não colocou, botou o Barroso. Muito ruim para o Lula. Então também corrompora um pouco a Tatez. Mas quem é que botou a Weber lá? Ah, é. Colocou a Weber lá. Foi o Lula? Foi o Lula. Foi o Lula. Foi o Lula ainda. Foi o Lula. Botou a gaúcha e morreu. Mas eu queria, com respeito a tudo isso que foi dito aqui, o grande constitucionalista o Lênio, o professor de todos nós aqui, mas uma coisa tem que ser chamada a atenção. se desde 2016 vem valendo a prisão em segunda instância, é por um uma razão simples, prática, pragmática, que talvez há 30, 40, 50 anos atrás, talvez não, certamente ela não se fazia presente. Então, ela é presa em primeira instância. A morosidade do judiciário, ela causa a impunidade. Aí tem que, quem tem que apanhar são os réus. Não, para isso. Em vez do judiciário ser mais rápido? Não, ok, aqui ó. Bom, então, o que que acontece? Espero que ninguém aqui precise desse negócio. Não, mas e se alguém precisar que vá prestar esclarecimento na justiça? Porque essa morosidade estava fazendo com o quê? Quem tem dinheiro para pagar advogado para recorrer até o último grau, até o último recurso, não é preso. Vocês já viram alguém que matou, atropelado alguém, que tirou a vida de alguém e preso nesse país? Não, porque o sem fim Porque crime de trânsito, calma só um pouquinho, se o exemplo é esse... Não, não, mas não, eu estou... A pegar outro, porque esse de trânsito é crime pomposo. Eu estou falando esse... E aliás, que qualquer um diz a sua coisa. Ninguém está livre. Não, mas ninguém está livre. Quem tem a possibilidade de chegar tão rápido à solicitação de um habeas corpus ao Supremo? Sabe, tão rápido. Ele foi condenado segundo esse... Já expliquei isso para ele, mas ele está trazendo aí... eu estou trazendo. Pois é, quem teria essa possibilidade... Só para concluir isso... Foi pedido eliminar. Os outros hábitos que estão lá não têm a eliminar. Só para concluir o raciocínio... Só para concluir o raciocínio... Essa regra, essa doutrina, ela foi criada e por maioria no STF para que a justiça pudesse se efetivar. Esgotado todos os recursos de provas, de contraprovas, né? Todos os recursos que pudessem ser probatórios do processo, bom, ou esse cara vai preso, ou então vai prescrever o crime dele se ele puder continuar. É isso. Ah, bom, por uma falha do judiciário? Sim. Pela morosidade do judiciário, são 16 mil juízes e tem 100 milhões de processos. Ah, não, mas então que arrume o judiciário. Não, sabe o que deveria ser feito? Os legisladores deveriam ter a coragem não ficar com medo de irem presos em segunda instância, os legisladores federais, e colocar isso dentro da Constituição. Perfeito, parabéns. É o que deveria ser feito. Parabéns. Eu gosto desse discurso, que é o seguinte, no Brasil, só 8% dos crimes são elucidados. E aí, a solução... Sabe quantos ministros do Superior Tribunal de Justiça tem a Itália? 385. Sabe quantos tem aqui? 33. Claro que não vai funcionar. Claro que não vai funcionar. O São Paulo tem 350 desembargadores, o Rio tem 300, juntos são 650, mais 155 do Rio Grande do Sul, blá, blá, blá. No Brasil, são 2 mil. 3 mil fornecendo material para 33 ministros, dos quais só 10 cuidam do crime. 10 pessoas cuidando dos crimes. Última estatística para você. Nos últimos 4 anos, o STJ só deu provimento para 0,04% dos recursos que lá chegaram. Ou seja, é uma câmara de gás. portanto, quando se fala em impunidade... O Barroso disse isso ontem. Por isso. Esses números do Barroso... Os números são contra ele. Vamos estacionar um pouco no Rio Grande agora. Os números são contra ele. Branco, secretário, amanhã deputado, vereador, amanhã secretário. Primeiro, como é o nome da tua secretaria? Cumprida. Secretaria extraordinária. Pode ler, não tem problema. Foi criada hoje. Sim, eu nem sabia. Amanhã que vai ser publicada. Não, não tem problema. Eu acho que só o Moura me mandou aqui que secretário extraordinário de assessoramento superior do governador. Bom, maravilha. O que que deixou de ser feito no governo que tu acha que premente que se faça? Que tu gostaria de dizer, olha, a missão foi plenamente cumprida. Acho que colocar em dia o salário já é uma, né? Eu não tenho dúvida de que esse governo foi o que mais fez transformações nesse período. Sim. Reformas estruturantes já necessárias há tanto tempo e o equilíbrio, o desafio que precisa ter é o equilíbrio fiscal, econômico, financeiro, que é o grande desafio para dar mais tranquilidade para que se tenha as condições necessárias para fazer o enfrentamento de outras tantas coisas que precisam ser feitas. O Estado chegou nessa situação que chegou, na situação financeira, foi porque foi postergando as decisões que precisavam ser tomadas, colocando os déficits grandes que se tem. Só da Previdência, este ano, vai ser em torno de 11 bilhões que vão ter que ser gastos. E os fundos previdenciários que a Assembleia aprovou em vários momentos, o último foi no governo de Ieda, se vendeu as ações do Banco do Banco do Sul para criar o fundo previdenciário. Ele foi criado. A Assembleia aprovou, foi criado, e daqui a pouco o Cachuna que desapareceu. É, mas hoje já tem um bom aporte de recurso, uma etapa importante foi o próprio... O governo do Banco do Sul, a mesma coisa aconteceu. Agora foi criado o regime complementar da Previdência, que isso vai dar garantia do equilíbrio no futuro. Claro que leva 25 anos para ter, a partir desse calculatorial, o aumento da líquida a 14%, e tu continuar com esse processo... Mas quem é que soporta 25 anos com o Previdência? Não, o Estado vai ter que... Empresa nenhuma não vai suportar dinheiro. Mas por isso que tem que ter reformas estruturantes para capitalizar e precisa continuar com esse processo de capitalização, de reformas, de diminuição do Estado. E quando se pensa que esse dinheiro era para ter no caixa do governo? Agora imagina... Houve várias oportunidades, teve oportunidade de criar o fundo previdenciário, se aprovou coisas para criar o fundo previdenciário, inclusive quando se privatizou a CRT, o dinheiro da CRT foi para o Jardim Suspenso do Babilônia, ali na frente da Expoíntia. Os galpões continuaram caindo, mas na frente da Expoíntia teve o Jardim Suspenso do Babilônia. Quer dizer, o dinheiro foi para um ralo incompreensível, lamentavelmente. E que é isso que eu digo, que ao longo desses, vamos botar, 50 anos, vem se empurrando e não vem resolvendo esses problemas estruturantes, que é o que precisa ser feito. Muito foi feito, mas precisa ter esse processo de continuidade, de tamanho de Estado, de reformas estruturantes, entender quais são as atividades, fins do Estado e que precisa o Estado estar atento e ter a capacidade de investimento. E aí, saúde, educação, segurança, infraestrutura e a parte social? É muito difícil, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, a impressão, uma oposição enferrenha, mesmo que as coisas estejam claras. Quer dizer, se eu tenho uma empresa que dá prejuízos reiterados, contínuos, suga do Estado, quem está pagando essa população e quem está pagando isto são os próprios funcionários. Está dizendo isso para o Lara? Não, estou dizendo para todos, para todos, estou dizendo algo no ar. Mas como assim, não estou entendendo? Eu digo uma empresa, quando eu falo uma empresa, é um artigo indefinido, eu não estou colocando a empresa X ou a empresa Y. Estou colocando se nós temos uma empresa, que isso acontece de maneira reiterada e o Estado fica pagando, pagando, pagando e não para de pagar dando prejuízo, tem dado momento que, olha, o melhor que eu tenho é vendê-la, assim como o patrimônio. Eles têm uma conta grande para pagar e o patrimônio, o que é o patrimônio? É uma reserva, é uma reserva que nós temos para, de repente, descobrir um déficit. Temos que lançar mão de uma parte do nosso patrimônio. Do contrário, nós vamos quebrar, a empresa vai quebrar. Se quer mantê-la viva, temos que pagar com alguma coisa. Empréstimo, não posso mais tomar porque os juros são escorxantes ou ninguém mais me dá porque o meu desinventamento é tal. Não tem capacidade de pagamento mais. Eu falei um negócio aqui do deputado Lara, o senhor foi a favor ou contra a extinção das suas nações? Algumas a favor e outras contra. A minha questão não é o enxugamento do Estado, pelo contrário, não tem problema doutrinário dogmático nenhum em relação à privatização, não tem nada. O que me preocupa é o seguinte, bom, nós vamos vender patrimônio? Vamos vender patrimônio? Ah, precisa vender, é importante para pagar as contas e tal. Por quanto vai vender? o que vai fazer com o dinheiro que vai vender? Essa é a minha pergunta. Eu acho que o dinheiro é que desaparece. Porque a tese é boa. eu concordo com o senhor. O que vai fazer o porquanto é o quanto vale. Não, não, mas está muito bom. Agora, o quanto é o quanto vale. Agora, o que vai fazer com o dinheiro que acho importante? Doutor, sim, o porquanto, porquanto vale, quanto vale, ninguém sabe. Nós estamos falando em vender patrimônio, não se sabe nem por quanto nem para fazer o que com o dinheiro. Não, nós vamos pegar esse dinheiro aqui da venda e vamos pagar juros para o banco. Eu sou contra. Agora, nós vamos pegar esse dinheiro aqui e vamos aumentar o calado das hidrovias do Rio Grande do Sul para baratear o preço do frete da soja, para baratear o preço da madeira. Ele gostou aqui, o Fábio. Não, eu gostei, só que... Ou arrumar as ferrovias. Ou arrumar as ferrovias. Aí temos um ano. Mas sabe porquê? Isso é isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, o quanto vale, o Estado não pode, uma Assembleia não pode dizer não, o quanto vale. e só para o... Quanto vale é quanto o mercado paga. Eu só para o Lara, eu acho que é importante só colocar. Eu acho que é importante nós discutimos, o governo escolheu três empresas para discutir ela. A quanto vale? Pode discutir. A CE vale quanto? Não sei. Zero. Ela tem 3 bilhões de dívida consolidada. Então, a venda é zero. Vamos vender por zero? Não. Se ela deve 3 bilhões e ela vale 1 bilhões, qual é essa conta? Nós temos 2 bilhões que o Estado vai pagar essa conta. Tu não resolver, tu está postergando a cada vez maior a sociedade pagar essa conta. Mas por quanto, Fábio? É essa a pergunta. Eu estou dizendo, ela vale... Ela tem uma dívida 3 bilhões consolidada. Eu estou dizendo... Se der pelo passivo, é lucro. Tá bom, mas então vai ser dado pelo passivo? Não sei. Eu tenho que votar isso e não sei. Se tiver alguém que compra. Mas... Se tiver alguém que compra. Não, não, mas só um pouquinho. Só um pouquinho, Lardo. Não, só um pouquinho. Não nos deram o direito para discutir. Não há solução. Sim, a necessidade do plebiscito. Nós não entramos nem no mérito do que vai ser feito. O que vai ser feito? Mas isso vai ter... Não, não, mas não nos deram o direito de votar. Não votou porque o governo não decidiu quanto vale e o que não vale. Não onde vai votar. Por quê? Ele existe ainda na Constituição do Estado a necessidade de um plebiscito para poder vender. nós vamos apresentar para aí sim para a Assembleia nós vamos vender ou nós vamos federalizar ou nós vamos fazer um app ou da empresa para fazer isso. Aí a Assembleia vai levar. Não nos deu em três anos o direito de poder nem poder apresentar a solução porque como é que nós vamos criar uma expectativa de venda de mercado de avaliar se você não pode vender? Não acaba para nós se eu não posso comprar a luz de outro então essas coisas... Mas como é que dá como é que dá prejuízo a uma empresa dessas? É isso que tem que analisar. Nós sabemos por que que dá. A Unicred tem um lembrante para você cooperado na hora de fazer a declaração do seu imposto de renda. Utilize como o doutor Luiz Pera Lima 136 este é o código 136 para receber a sua restituição e passe assim em uma unidade de negócio da Unicred. Verifique ainda a possibilidade de antecipar o valor a ser restituído ou até mesmo financiar o valor do pagamento se necessário. Saiba como ficar tranquilo com o seu imposto de renda junto com a Unicred. Verifique a disponibilidade junto à sua cooperativa. É claro a Unicred. Amanhã terá início nos espaços culturais do Centro Histórico de Porto Alegre a 11ª Bienal do Mercosul. Uma das mais importantes mostras de arte contemporânea da América Latina. Daqui a pouco às 19 horas eu lá estarei na Praça de Alfândega haverá uma grande celebração de abertura desta maravilhosa Mostra de Arte que é gratuita e aberta ao público com música com dança com teatro com poesia com a apresentação de vários artistas entre eles o nosso consagrado Vitor Ramil e tantos outros. Não percam assistam agora a um pequeno vídeo institucional da 11ª Bienal do Mercosul. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Grande abraço ao doutor Gilberto Schwarzman, que estará inaugurando daqui a pouco. A inauguração é amanhã, mas tem este momento aí de celebração lá na Praça da Alfândica. Eles estão, antigamente chamavam o Milico para resolver tudo, agora estão chamando o médico, né? O Gilberto Schwarzman, que é o presidente da Bienal do Bancossum, é médico. Então os médicos também estão sendo aí chamados para... Champanhas. Hein? Champanha, champanhas. Sim, o Vilico Laurente é um empresário, né? O Gilberto Schwarzman, grande figura. Tem muitos que são agropecuaristas, né? Com vastas extensões de terra. Senhores feudais. Senhores feudais, tudo bem, né? Tem, mas eu não quero falar nunca dessas pessoas. Ai, 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 tá muito bom. Doutor, o senhor só é como bom, quanto mais bate, mais o senhor cresce, doutor. Amigo do Luiz Roberto Parroso. Deixa eu colocar aqui uma coisa a respeito da luz. É uma coisa curiosa. Eu vou citar o nome, porque eu pago, né? A Celetro, eu gasto X mais Y de luz e a metade, menos da metade disso aí, numa propriedade maior, é a AS Sul, que tem uma ligação com a Celetro, tem? Não, não tem. Não, não, ela é... É particular? Ela é privada. Ela é privada. Ela é privada. Totalmente privada? Totalmente privada. Sim, as duas são privadas? As duas são privadas. RGE e AS Sul. Não, agora são o mesmo dono. Sim, agora são... Mas aqui, em minha cidade, pra quem que eu pago a luz? Aqui, em Porto Alegre, é a CE. E eu achei que essa luz é subsidiada. Não. Não é subsidiada? Não. Não, é privada. A RGE, a AS Sul. Sim, mas isso... São chinesas, agora é um caso chinesa. A RGE e a AES Sul ficaram com o filé da CE. Foi vendido o filé, as linhas de transmissões novas e tudo mais, grandes mercados consumidores, e a CE ficou com o peso, com o pepino, com a folha, com a... Bom, esse tipo de coisa é que tem que ser clareado. O que que será feito? Porque a Sul Gás vai ser vendida. Vamos vender a Sul Gás. Não tem problema, vamos conversar, mas o que que vamos fazer com o dinheiro? A AES Sul, quando pode chamar à vontade, eles vêm quando estão com vontade. Mas isso que o Laras... Aliás, Bajé é assim, né? E a privada. A Bajé é Sul. Não, a CE. A Bajé é CE. Um pouquinho mais pra cima, a AES Sul ali. Isso que o Lara tá dizendo é importante porque não dá simplesmente pra comprar o discurso de que o Estado tem que sair de tudo, etc. Bom, tem coisas que você não sabe nem o que fazer, como sair de tudo, né? Essas teses, assim, muito loucas de que o Estado laissez-faire, laissez-passer e que, portanto, tudo se autorregula, né? Grande parte de empresários que defendem essa tese não abre mão de um bom subsídio, né? Que é essa questão de um certo capitalismo chapa branca, que ficou bem evidenciado em todo o que se fez com o BNDES e as verbas de quem se beneficiou nos últimos 20, 30 anos em todo o Brasil sobre isso. Então, é muito importante saber o seguinte, quer vender a Sul o Gás? Ok. Mas... Mas Sul o Gás é filé mignon. Não. O Filé é não. Tudo isso é Sul o Gás. O quanto vai vender e o que vai fazer com o dinheiro é só o que eu tô perdendo. Mas... E outra coisa... E por si, a PMU não vende. Mas vem cá e por... Não, não, não. Não vende também. Eu sou daqueles que tem que privatizar a educação e tem que privatizar a saúde. Sabe muito mais barato comprar vagas. Não, mas aí é uma outra coisa, né, Paulo? Não, não é outra coisa. Como é que você privatizar a saúde com o indivíduo que ganha salário mínimo e o tratamento dele custa 200 mil reais? Não, baixou o Trump nele aqui. Agora baixou o Trump. Não existe, né? Não, o Trump não. O Trump é nacionalista. Olha só. Mesmo o socialista aqui. A saúde não tem como privatizar. Mesmo um barrosista como o Luiz, né, que é uma... Que agora... A diferença... Ainda bem que o Luiz é rosista. Tem uma diferença entre o Barroso e o Fachin com o Luiz e com o apóstolo Paulo. Assim, na Bíblia, o apóstolo Paulo, que era Saulo, era cobrador de impostos e aí teve uma iluminação e... Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é assim? E depois virou São Paulo. Tem uns ministros que fizeram o contrário. Antes eles eram santos e agora acabaram cobrando impostos. Nessa metáfora. A diferença é que o Luiz sempre foi assim, só que agora eles estão pensando muito parecido. Mas nesse caso da saúde, essa é uma questão que ele levanta que é fundamental. Porque bate exatamente numa questão estrutural. O sujeito que ganha o salário mínimo ao pobre, ele tem que ter o Estado pra sustentar. Não dá pra sustentar. O Estado vai sustentar. Não, a questão da saúde, querido... Vai sustentar o privado. O Estado paga o privado pra fazer isso. Luizinho, como é que ele faria isso? Vai ser muito mais barato. Você levantou a questão, a resposta é pra ele. Não, não. Paulo Sérgio não tá aparecendo... Hoje tem uma... Desculpa, só pra ajudar eles, porque a discussão é muito importante. Hoje, as prefeituras, e o Fábio foi prefeito, sabe disso, né? As prefeituras, elas estão fazendo convênios com entidades, não mais repassando dinheiro. Isso já tá meio proibido, repassar o dinheiro. Mas comprando serviços. Isso. Então, isto agora é o legal pela ótica do Tribunal de Contas. É legal mesmo. Tu não pode repassar 200 mil pra entidade tal. Tu tem que comprar serviço. Aí o dinheiro vai no tamanho do serviço prestado. Porque aí tu faz uma coisa. E isso aí é que o Paulo, de certa forma, tá dizendo que sai mais barato. Tu comprar uma bolsa de estudo, o Estado bancar uma bolsa de estudo, vale mais... Não, bolsa de estudo é outra coisa porque as vagas são fixas. Então, existem 100 vagas na faculdade, o Estado vai comprar 50 e a não vai ficar 70. Veja o que acontece com a saúde. A saúde eu vou colocar um procedimento X, de uma área que eu conheço. Ele vai fazer uma endoscopia digestiva alta. Se o serviço for comprado, não esqueçam que o médico é humano. Sim. Não esqueçam disso. Olha, dona Joana, a senhora tem que fazer uma endoscopia todos os anos. Aqui temos um exemplo. Todos os anos. A senhora tem 30 anos, não precisa fazer endoscopia todos os anos. Multiplica isso por milhões, o Estado quebra se comprar a saúde do médico. Doutor, um dia DCTI tem isso também. E tu nem pode comprar a saúde do médico. Basta ver a questão do cara que diz assim, vou te substituir esse negócio do joelho, botando uma prótese. Claro. Não precisava. Fale, Daniel, tu não foi um bom exemplo. Não, falei pouco, porque eu estava assistindo os dois e parece uma conversa do cafezinho do Gilmar Mendes com o Barroso. Exatamente, essa é a ideia aqui. O Gilmar Mendes, a gente sabe quem é. Quem é o Barroso? Convergiram. Quem é o Barroso? Convergiram. Estamos concordando aqui. A conversa do Gilmar Mendes com o Barroso é impossível. Não tem conversa. Bota o outro Barroso. É que dá um pouco da confusão. A conversa dele dá um pouco da confusão. Dada psicopatia. Coisa que ele não tem. Vamos ao ponto final com o Gimo e FCDL. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Eu vou começar com quem pouco falou. Estão vendo os problemas sobre o Estado. Tudo que relatou o Branco gostaria que fosse feito e não foi feito. Como é que pode ajudar e denir-se aqui nesse aspecto? O governador Sartori ajudando o Sartori, está ajudando o Estado. Bom, eu fui convidado hoje de mahã pelo governador. Eu não tive uma reunião com ele e vou ouvir as orientações do governador. Primeiro. A tua base vai ficar no Palácio Piratini? Sim, no Palácio Piratini. Vou ouvir as orientações do governador e a partir daí vou tentar usar um pouquinho daquilo que eu sei da vida para fazer cumprir as ordens do governador. Primeiro é isso. As coisas que precisam ser feitas, o governador mesmo disse, tem que fazer aquilo que tem que ser feito. E eu vou ser um bom soldado, eu acho que eu sou disciplinado, para cumprir essas ordens. Vou fazer isto. Vou conversar ainda com o governador, ele ainda não me passou a orientação daquilo que ele quer que eu faça nessa secretaria, mas certamente eu vou me apoiar em ensinamentos do Fábio Branco... Tem muita gente boa. Tem muita gente boa e eu vou seguir estas pessoas do bem, para fazer alguma coisa de bem com o estado. Agora, como vai começar a aparecer de puxa saco em tua volta? Só cuida. Eu até sei, eu até já sei quem são. Os caras que nunca deram bola para ti, o Denílio Serquinho, o governador, tu vai ver a tua volta. Pelo amor de Deus, Denílio, olha... Abre o olho. E eu começo a perder, amigos. E tu, caralho... Agora... Agora... Vai todos... Todos... Abre o Denílio sabe disso. Olha aqui, Denílio. Tem muito mosquito lá no palácio, aquele mato em volta. Já vou te dar os repelentes aqui da Viva As Alves. Um dos repelentes... Para te afastar... São... Esses... Esses pernilongos que vão estar te picando no tempo inteiro. Tem até um... Ele é amarelo ali. A doutora Adriana Selzer, lá de Novo Hamburgo. Está dizendo que está assistindo e que gosta muito das tuas aulas. Deve ter estudado ou lido as tuas coisas. E a doutora... E a doutora Rosângela... Tudo a grande vida? Tudo a grande vida? Da região metropolitana? São todos... São todos assistentes daqui, são todos assistentes desse programa, por isso o nosso respeito e a nossa... Se a Assembleia deixasse terminar com a Metroplan, tu poderia ser um bom comandante na Metroplan, porque... Poxa! Que esse homem sabe... A Metroplan já foi. Impressionante. Já foi? Já foi. Daqui a pouco fecha. Mas não fechou ainda. Não. Não fechou. Justa ou injusta a decisão do STF. Injusta porque vai colocar na cadeia o Lula, condenado sem provas, que realmente governou para os pobres e humildes, não deixando de dar oportunidade aos demais brasileiros. Justa decisão porque não permitirá que assassinos e corruptos, confesso, fiquem fora da cadeia. Estão dizendo teu amigo de novo, Camilo, e eu te encaminho o ponto final. Já que você estava tocando o assunto da saúde, do custo do Estado, enquanto o Estado, eu falo Estado federal, estadual, municipal, seja o que for, pulverizar o seu credenciamento dos hospitais, o Estado não terá dinheiro como fazer saúde de bom nível. Doutor, como é pulverizar o credenciamento? Cara, são credenciados os hospitais, Y, X, Y, Z, 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 Z. Então ele pega aquele dinheiro e dá para um hospital que não tem condição de fazer o bom tratamento. Mas se ele não fizer isso, ele vai perder votos, ou credibilidade, ou bom conceito. Mas não é que o cara tem que fazer ambulância terapia daí sair de uma região para ir para Não, mas o que ocorre é o seguinte, por que o Estado gasta muito? Não é mais ambulância terapia, é ônibus terapia. Agora vai de ônibus. Não é civilizado, o indivíduo que está com uma ecterícia obstrutiva, que é uma doença X, ele só pode ir para o hospital A e B. Ah, mas a minha vizinha se operou em Cruzilhada do Sul. Olha, o senhor me desculpe, o Estado não paga em Cruzilhada. Porque aqui a senhora vai ficar 50 dias baixado e naquele hospital a senhora fica 3. Ô, o Gabardo tá saindo agora, quem sabe tu assume, né? Não, 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 não. A senhora vai ficar 3. Esse que o Luizinho... Nós estamos no ponto final. Não tem nada de vizinha. Pois eu falo então. Vamos ao ponto final de luz ao professor Lerda. Não, Paulo, primeiro eu quero desejar boa sorte ao amigo Idenir Sequim. O teu sucesso, o nosso sucesso, o sucesso de todos os gaúchos. Depois me passa teu telefone já. Daqui um, daqui desse, daqui eu vou... Dá uma espalhada aqui no privado. É o amarelinho, viu, é o amarelinho. Eu vou pegar um de bebê, assim. Esse é para os mais leves, tá? É o amarelinho que é espanta, 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 espanta. É o espanta. Loção, repelente inseto. Loção, repelente inseto. Isso. Hipoalergênico, hipoalergênico. É o amarelo. O amarelo aqui, repelente inseto com proteção solar. É. Pô, tinha um de bebê aqui, onde é que tá? É, tem um que é contra mosquito, pôlvoras e chatos. Isso aqui, baby, tá? Vou testar aqui. Vai dar uma borifada. Vai estragar esse negócio. Ah, não, mas isso é creme. Isso é creme, não dá. Esse aqui é creme. Não transferimos. Esse aqui, esse serve? Cuidado pra não te auto-borifar, hein? Não, 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 não. Já tá protegido. Tá bom, tá ótimo. Nossa, que bom lá. O cheiro bom, hein? Ótimo. Não, Paulo, e... Não, você vai fazendo onda aqui. Mas, rapidamente, queria mandar um abraço pro pessoal de Dom Pedrito, que tá nos assistindo, tá aqui em contato pelo Facebook, que nós também estamos ao vivo aqui. Guerra do general pro João. Os generais tão em alta agora. O Rafael, lá de Dom Pedrito, o pessoal que tá na escuta aí, né? O Bagé também. E dizer o seguinte... O Morão é de Bagé. O que o STF fez, mantendo condenação após segunda instância, então ele não modificou nada, ele manteve o que já vinha fazendo, não no caso do Lula, mas desde 2016, o que o os políticos da nossa geração, do Congresso Nacional, não tiveram coragem de fazer. Num judiciário moroso, ineficiente e, portanto, que não penaliza, quem deveria tomar essa atitude, ou arruma o judiciário, ou aprimora as leis pra demanda que nós temos hoje, que não é mesmo de 20 anos atrás, deveria ser o próprio Congresso Nacional. Então, mais uma vez, por não legislar o Congresso Nacional, o STF faz a sua doutrina, faz a sua legislação. É isso, Paulo. Lênio... Eu fico impressionado que um parlamentar... Lênio, distrito pelo povo, né? O Lara, ele tá falando contra ele mesmo, porque ele acha que o judiciário pode legislar. Não, mas não... Isso nenhuma democracia do mundo... Eu tô dizendo o contrário. Ele legisla... Ele tá ocupando um espaço... Mas você concorda com isso? Bom, mas tu acha que eu não vou fazer autocrítica? Será que o parlamento não quer? Estamos no ponto final. Ponto final... O parlamento não quer porque a metade dos deputados federais... Claro, ponto final de Lênio Sec. Capaz da empresa, se eu votar isso aí... Tá, vamos lá. Vamos com ele. Eu não sou a Carmen Lúcia, tá? Lênio, fala. De todo modo, a minha posição desde o início foi, porque eu fui um dos autores da ação, de que é constitucional a presunção da inocência. Não porque eu quero, porque tá na Constituição e a Constituição vigere a vida de todos nós. E por isso que a ironia da história foi que o voto, o voto que fez a mudança foi exatamente um voto pelo qual a pessoa que votou tem uma posição, segundo disse publicamente, pela constitucionalidade. As pessoas têm que se dar conta que a ministra Rosa Weber, a posição dela, antes, em 2016, isso que o Lara tá fazendo uma onda em cima, em 2016, a ministra Rosa votou contra essa sua tese. E a... Um único voto. Sim, mas ela votou. E 56 a favor da... Não, não é isso que eu quero dizer. É que em 2016, na virada, um dos votos para a virada... Foi contra... Foi contra. Ela foi contra. Ela mudou. O Gilmar Mendes mudou e ela também. Ela mudou e o Gilmar Mendes. Em sentido contrário. Exatamente. Então, eu quero dizer que, e por ironia, foi uma ministra posta por influências da ex-presidente Dilma, por questões gaúchas... Ela entrou no governo Lula. Porque amiga do Carlos Araújo, indicada, enfim... E de Dom Pedrito. E acabou, acabou por ironia, por ironia, decretando... Fábio Branco, seu ponto final. Não, só pra dizer, a ironia é que a prisão de Lula se dá exatamente por uma pessoa... Fábio Branco, seu ponto final. Fábio Branco, seu ponto final. Pela sua conduta, senão não estaria nem sendo julgado. Eu queria só... Não te mete nesse negócio. Esse é o ponto final do Fábio Branco. Eu queria só... Não te mete. Deputado e deputado. Deputado e secretário. Saindo, né? Mas eu não poderia vir aqui. Sempre é uma alegria estar aqui. Cumprimentar aos meus colegas pares aqui nesse debate. Pela qualidade, aprendendo como sempre, né? Seja da parte jurídica, médica, política, aqui do lado aqui. Da... Poder estar aqui presente. Um pouquinho da prestação de conta da saída. E também, ao mesmo tempo, também, junto com o colega Lara, de continuar na Assembleia e defendendo o projeto do seu conceito, do governador Sartori, corajoso, determinado, humilde. Sabe onde quer chegar e possa colocar realmente o Estado novamente nos eixos aonde nós todos precisamos. Nós estamos falando em saúde, infraestrutura, energia. Tudo isso só vai valer se nós tivermos um Estado equilibrado financeiramente. Se nós não tivermos isso, nós vamos piorar a saúde, nós vamos piorar todo o contexto. E aqui, o meu amigo Sequin, não só cumprimentar, mas tenho a garantia e a certeza, né, da qualidade que vai ter o governo a partir da sua entrada. Eu concordo contigo. Eu acho que o governador teve, foi, como mais uma vez, brilhante na escolha aí de um assessor direto que vai trazer, como eu disse, experiência, vai trazer conhecimento e vai trazer aquilo que o governador quer que as coisas sejam feitas. Independente da eleição, independente do que acontecer, o governo precisa continuar. Obrigado, Fó Branco. Colorado, tu és Colorado? Eu sou gremista. Eu sou gremista. Eu sou bagé, cara. Bagé? Sou lógico. Só bagé? Só bagé. Pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Gremista. Então, estou com a notícia boa para o Lênio. Calma. Lênio? Para o Lênio, a notícia é boa também. Para ti também é boa. É boa para os dois. A notícia é boa para os dois. por Luiz Peralima e por Lênio, que é gremista e Colorado. O Grêmio, o Internacional empatou com o São José. Um a um. Um jogo hoje à tarde. Meu time de portada. Um a um. Um a um. Empatou com o Caxias 0 a 0, hoje empatou um a um. Mas está indo bem, hein? Está indo bem. Está indo muito bem. Não, está indo bem. Grande resultado. Só para não perder, manda um abraço para o pessoal da churrascaria Schneider, da São Leopoldo. Os garçons, antes de começar a trabalhar, o programa que abre o trabalho deles lá é o nosso aqui, Paulo. Então, faça o favor. Um abraço a eles lá, da nossa senhora. E lê muito da grande Porto Alegre. Da grande Porto Alegre. E lê o... Aniversário ontem, o Quintiliano fala em... Quintiliano na chaveira. Fala em Dom Pedrito. Quintiliano estava de aniversário. Quintiliano estava de aniversário. Colega do Brasil. Quintiliano, Cláudio Lamar, que estava de aniversário ontem. Eu não citei os aniversários. Desembargador Alzir Felipe Schmitz. Desembargador Arthur Arlindo Ludwig. E mais ontem o Donádio, nosso colega lá da RBS. O Paulo Portanova. Também estava de aniversário. Cláudio Deliche, entre tantos. E hoje está de aniversário a Norma Pagnoncelli Oliveira. O Ricardo Russovski. O Germano Bonotra, grande figura. O Luiz Rogério de Oliveira. Um abração a eles. O Aparício Noronha. O teu amigo... Deixa eu ver. O teu não é. O Aloysio Nunes. Conhece? O nosso senador. O ministro hoje. Aloysio Nunes. Vicente Bogo, também de aniversário. A Isabela de Grazia, entre tantos aniversariantes. Um abraço. Ah, e o Ronaldo Guzmão, irmão do Paulo Guzmão, que está de aniversário hoje. O Paulo Guzmão nem falou para nós hoje. Tietchan Paulo, um abraço para o Chavante lá também, porque o meu segundo time do coração, o Brasil de Pelotas. Então, estamos encerrando. E parabéns ao Internacional, a Vera Armando. Internacional empatou com o São José hoje. Empatou com o São José. Vera, dá um sorriso aí, Vera. O Internacional... E o São José com o time misto. São José jogando com as reservas. Diga-se ter passagem. Ficamos em terceiro. Obrigado. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Vem aí o Jornal da Pampa com as principais notícias do Estado. Injusto. Dos nossos apresentadores locais aqui de Porto Alegre. E a Vera Armando feliz da vida com o empate do Internacional com o São José de Porto Alegre. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBLX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Ibanrisul. O grande banco do sul.